Como é que eu trabalho na questão de pixel, eventos do Facebook, como é que eu otimizo esse processo de uma forma muito simples e que vai te fazer poupar muito tempo. Bom, eu vou revelar nesse vídeo um segredo, eu nunca falei sobre esse assunto aqui no YouTube, né, vídeo aberto, nunca revelei como é que eu faço, mas enfim, agora você vai ficar sabendo aqui em primeira mão se você estiver vendo esse vídeo aqui. Basicamente é o seguinte, eu tenho uma cliente aqui, é um site, onde eu já criei o pixel, tá, tá aqui no BM, tá bom, tá sem nenhuma atividade ainda porque eu acabei de criar agora. E aí eu já tenho, ó, pré-pronto, esse que é o mistério, esse que é o segredo, eu apenas otimizo o meu processo deixando o que eu já sei que eu vou usar toda hora, eu pego e deixo pré-pronto. Imagina que você vai dar uma aula de quadro com três canetas, azul, verde e vermelha. Se você usa muito a caneta azul, o que você faz? Você deixa ela já na sua mão ou próximo do bolso da camisa, ou seja, você está economizando tempo, isso é otimizar o processo. E a mesma coisa eu faço aqui, ó. Então eu vou abrir esse arquivo do Word para colar o pixel aqui dentro e, logo em seguida, eu vou colar o pixel dentro dos principais eventos que eu uso. Nesse projeto aqui vai ser o quê? Vai ser o Initiate Checkout, o Lead, o Purchase e o ViewContent. Ponto. Simples assim. Vamos lá. Vou chegar no BM aqui, ó. O pixel já foi criado. Deixa eu só achar aqui o código do pixel. Pera aí. Eu ia só dar um... Só fechar isso aqui, pera aí. Baixar aqui. Vamos lá. Eu vou clicar em configurar só para pegar o código do pixel, né? Instalar o código manualmente, beleza? E aí eu venho aqui e pronto. Ele fala, copie esse código aqui, aquela coisa que você que já trabalha com pixel, já sabe. Eu não vou passar essa parte aqui, não. Beleza. Copiar o código para a área de transferência. Volto lá na minha pastinha. Cara, olha que moleza. Eu vou abrir o documento aqui, ó. Colar. Aqui está escrito só cola. Control V. Acabou. Pontinho. Dou um fechar e salvo. E aí, o que eu faço? Initiate Checkout. Abro. Olha aqui, ó. Olha a maravilha. Acabou. Colei. Fecho. Salvo. Lead. Vou fazer agora mais rápido, ó. O cara, em 5 segundos, sei lá, 10 segundos, se mata isso. Prontinho. ViewContent é o último. Cola. Salvo. Prontinho. Em dois tempos eu tenho o pixel, salvo dentro da pasta da cliente. Eu tenho o evento Initiate Checkout, o evento Lead, o Portase e o ViewContent. Lógico. Você vai usar em projetos diferentes, eventos diferentes. Nesse caso aqui, não precisa se usar o Search, o Lista de Desejo, o Carrinho. Nesse caso aqui não. Para cada projeto, você vai ter uma meta diferente. Então, isso vai influenciar diretamente em que tipo de evento você vai usar. E, prontinho. Vou só clicar em Continuar aqui, tá? Que eu já copiei. Vou concluir. Ainda vai estar sem atividade, lógico, né? Agora, o próximo passo vai ser pegar esse pixel aqui e colar lá dentro das páginas do site da cliente. Bom, a missão foi cumprida. A meta desse vídeo é a gente mostrar como é que eu gerencio pixels e eventos. Quer dizer, pixel e eventos, né? Lembra que pixel é um só, tá? É um só. Os eventos é que são mais de um, tá? Você tem até eventos personalizados. Parece que são até 40, tá? No máximo 40 aí. Enfim, é assim que eu gerencio e faço isso de uma forma muito fácil e muito rápida. Isso me economiza muito tempo e espero que esse vídeo tenha podido te ajudar. Abração, paz e luz e até o próximo vídeo sobre Facebook Ads. E aí 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 E aí